Um homem de 34 anos, gente, ele foi preso em flagrante no sábado de manhã, suspeito de depedrar túmulos no cemitério municipal de Faria Lemos. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, moradores do entorno ali do local, né, você vai acompanhar daqui a pouquinho as imagens, esses moradores do entorno do local, eles relataram terem ouvido pessoas, estavam falando alto, gente, barulhos também de coisas sendo quebradas, vindo em direção ali do cemitério. Segundo as informações da PM, quando os militares chegaram ao local, eles encontraram lápides e mármores quebradas e espalhadas. O suspeito, olha como ele foi encontrado, gente, o suspeito de cometer essa bagunça aí, ele estava dormindo do lado de uma das sepulturas. Ao ser questionado pelos policiais, o homem teria relatado que não se lembrava o que teria acontecido. O suspeito, ele disse pra polícia, que ele estava bebendo num trailer, estava chateado, estava bebendo chateado ali na noite anterior, na noite de sexta-feira, e que quando ele foi embora pra casa, foi a pé, ele teria perdido o rumo, palavras dele mesmo, né, do caminho e ido diretamente ao cemitério. Que ele chegou lá no início da madrugada, entrou pelo portão da frente, e que tinham outras pessoas no local, viu, né? Mas ele não soube identificar ali quem eram essas pessoas. O homem disse, gente, não se lembrar do que teria acontecido durante a madrugada, ele foi autuado em flagrante, foi apresentado aí à delegacia de polícia. Tem um trechinho ali dos vídeos que circularam, vamos ouvir um trechinho. No cemitério de Faralemos, sofreu um vandalismo aqui, a população está revoltada, revoltada com as autoridades, pela falta de convidência com quem fez esse dano aqui, desrespeito aos nossos mortos, nossos entes queridos. Olha aqui, túmulos foram danificados, quebrados, gradis arrancados. Olha só, gente, que tristeza, total falta de respeito. Esse solo sagrado recebe nossos entes queridos. sem palavras, para expressar a dor que nos move. Aqui foram sepultadas inúmeras pessoas queridas. Se não respeitamos os vivos e nem os mortos, o que será de nós? Com certeza, né, gente? Quem não respeita nem os vivos, o que será dos mortos? Você está vendo ali essa ação totalmente reprovável. Em nota, a prefeitura de Faralemos disse que lamenta a ação, né, porque acaba aí atingindo o sentimento das famílias enrutadas, que já perderam alguém, né? A prefeitura entende esse caso como gravíssimo e já está tomando as providências e será feita, inclusive, uma representação no Ministério Público sobre a invasão e degradação ao patrimônio público. Ainda de acordo com a prefeitura, as famílias que são responsáveis pelos jazigos, elas entrarão com a ação individual contra o suspeito. De acordo com a prefeitura, ainda pelo menos oito túmulos foram depredados. Você está vendo ali essa situação que aconteceu no final de semana em Faralemos, cidade na região do Caparaó. Você está vendo esse camarada? Está chateado, bebendo no treino da cidade. Até aí tudo bem, né? Todo mundo fica chateado às vezes. Aí foi a pé pra casa, de acordo com as informações que ele passou pra polícia, perdeu o rumo de casa, foi parar no cemitério. Aí chegando lá, ele diz não se lembrar de nada, né? Estava lá no grau, não se lembrava de nada. Foi acordado pela PM, gente. A PM foi chamada, né? Por pessoas que moram ali no entorno do cemitério. Foi acordado pela PM. Estava dormindo do lado de um dos túmulos, né? Falou ali que chegou aquela hora da noite, que não sabe o que aconteceu. Só sei que dessa chateação e essa perda de rumo dele, ele foi parar na delegacia, autuado em flagrante. E a gente vai seguir essa situação aí, que é uma falta de respeito dessas. Não pode ficar impune. E tinha mais gente lá, viu? Sei que tem informação das outras pessoas que estavam também no cemitério. Passa pra polícia militar de Faria Lemos, pra que eles possam também encontrar esses suspeitos, e deixar eles ali se explicarem o que estavam fazendo no cemitério em plena madrugada e por que, gente, fizeram esse estrago com túmulos, né? Não precisa nem explicar a sensibilidade desse assunto pela importância que tem para as famílias atingidas.